Eu tô fazendo força de verdade Hoje é o dia do desafio do livro Você sabe como você pode juntar dois livros de maneira que eles fiquem inseparáveis? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender como prender dois livros um no outro sem cola Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada Hoje a gente vai falar sobre atrito Se você ainda não sabe o que é isso, é só você assistir o nosso vídeo da Ponte de Da Vinci Você pode clicar lá agora e depois voltar pra gente continuar a nossa atividade de hoje Então bora fazer o nosso desafio Você só vai precisar de dois livros e uma coisa que quase ninguém tem na vida Paciência Pra essa experiência a gente vai precisar de dois livros A gente vai posicionar um com a capa virada pra frente e um com a capa virada pra baixo E aí agora a gente vai intercalar todas as páginas dos nossos livros dessa maneira Aqui uma Duas Aqui uma E a gente vai fazendo isso Em todas as páginas Todas as páginas Todas as páginas Todas as páginas É agora Eu tô fazendo força de verdade Quanto mais força você faz, pior é Possível Mas como que uma folha grudou na outra Sem cola, sem durex, sem fita adesiva, sem nada Elementar, meu caro Watson Isso aconteceu por causa do atrito O atrito é um dos conceitos de física mais interessantes E tá presente no nosso dia a dia O tempo todo, a toda hora Vamos conferir? Existem dois tipos de atrito O cinético e o estático Pensa que a gente tá num cabo de guerra O atrito está de um lado da corda E a gente tá do outro lado E tem um objeto qualquer no meio Quando eu consigo puxar o objeto E ganhar do atrito A gente chama de atrito cinético Ele existe, mas é pequeno demais pra ganhar de mim E fazer com que o objeto não se mova Mas se a gente não consegue mexer o objeto É porque o atrito ganhou E aí é o atrito estático Já que o objeto ficou parado E o atrito estático foi exatamente o fenômeno que aconteceu com os nossos livros Se a gente colocasse só duas páginas intercaladas A gente facilmente ia conseguir romper esse atrito E separar os nossos livros Mas como a gente fez isso com todas as folhas dos nossos livros O atrito foi se multiplicando por todas as páginas que a gente colocou uma sobre a outra E não adianta usar a força Porque quanto mais força a gente faz pra tentar separar as páginas dos livros Mais juntas elas ficam A junção de uma página na outra Por causa do atrito estático Fica tão forte Que você consegue até levantar um carro com ele O atrito estático é muito importante E tá presente no nosso dia a dia Como eu já te falei Sem ele a gente não ia conseguir fazer as coisas mais básicas Tipo pregar um prego na parede Imagina que loucura Tudo ia escorregar Viu como a ciência e a tecnologia estão presentes em todos os lugares? Te espero no próximo Tec em Casa Tchau Um, dois e... Nossa! Ótimo!